A prática do esporte, principalmente com o tipo de agir. Sem dúvida, nós temos que aproveitar esse potencial que a cidade oferece, as riquezas naturais, o rio, para estabelecer uma estrutura, implantar uma estrutura nova. O governo federal está à disposição, o ministro foi lá e conheceu a realidade do município, conheceu de perto, inclusive, programas sociais que já funcionam com crianças. A ideia agora é trabalhar a competição, colocar lá uma pista móvel, investimentos de mais de um milhão de reais que pode ser utilizado em Tibagi e depois repetido o mesmo investimento e programa em outras cidades como Tomazina, Ribeirão Claro, cidades que têm aí a oferecer a possibilidade da prática esportiva através da canoagem. Sobre os clubes de futebol que podem se beneficiar desse modelo aplicado ao Paranaclube, quais são e como que funcionam? Português Assantista, São Caetano, Paranaclube e Tubarão. E eu acredito também que o Operário de Ponta Grossa tem uma área que está também sendo discutida na Justiça por pertencer à rede ferroviária e à União. A ideia é um projeto de concessão e o ministro esteve aqui ontem no Paranaclube se colocando à disposição para encampar essa luta junto com os parlamentares, junto com a direção do clube, para que exista não só a possibilidade de permuta, que era o que nós estávamos tentando, mas também a concessão, a possibilidade de concessão do estádio durante 30, 40, 50 anos. Porque hoje o clube não pode fazer parceria público-privada, não pode fazer investimentos naquela estrutura, exatamente porque a qualquer momento eles podem perder o processo na Justiça. Em relação à greve dos caminhoneiros, na Câmara, nessa discussão da redução do PIS-COFINS, existe espaço para redução no orçamento? Não no formato que foi apresentado e aprovado pela Câmara nessa semana. Era preciso de um estudo mais técnico. Nós alertamos o presidente da casa, mas infelizmente, exatamente por conta da urgência e do desespero das pessoas com relação às manifestações e paralisações, foi aprovado um projeto que não é viável. Isso pode causar um transtorno ainda maior, porque o presidente, evidentemente, vai vetar esse projeto. Então agora nós precisamos construir uma alternativa, dialogar com os caminhoneiros, e é preciso de uma relação de confiança. Evidente que eles têm muita razão no que reivindicam, o preço da gasolina, do combustível, do óleo diesel, mas agora é preciso de bom senso e de maneira equilibrada, numa relação de confiança, o governo se comprometer, e essa resposta não vem de um dia para o outro, mas os caminhoneiros deixarem as paralisações um pouco de lado, as manifestações, acreditando no governo, para que as pessoas possam se reorganizar, trabalhar, colocar combustível no posto de gasolina e a vida dos brasileiros voltar à normalidade. O senhor também é relator da nova lei de licitações. Quais são as principais mudanças que podem fazer diferença e talvez no futuro a gente não ter escândalos como o da Lava Jato? Prevenção no combate à corrupção, governança, estrutura adequada para se prestar a concorrência pública, o edital, com eficiência, planejamento, é preciso se anteceder, se organizar melhor a gestão pública, capacitação, escola de governo, capacitação e qualificação dos servidores públicos, e tecnologia, inovação, transparência. À medida em que a gente promove transparência, é possível dar margem para questionamentos, investigações, trabalho de outras instituições como o Ministério Público, Tribunal de Contas. Portanto, é com certeza um dispositivo importante que vai dar mais dinamismo e eficiência à gestão pública. que vai dar mais dinamismo e eficiência à gestão pública.